Eu e a Itjubis estamos aqui no PKXD tentando encontrar uma passagem secreta dentro desse meteoro O que será que tem dentro dele? Nós só conseguimos pegar pedras roxas, mas até agora não encontramos nada que mostre o que tem dentro dele, galera Eu coloquei amostras daquele meteoro aqui pra tentar descobrir alguma coisa Porém, tudo que eu coloco não mostra nada Nada? Como assim? Nada, eu coloco lá, mas só fala que são pedras normais Como normais? Elas vieram de outro planeta É então, por isso que eu não estou entendendo Fala que são pedras normais, tipo, não é nada demais, não tem nada demais Meu Deus, será que o Flickr conseguiu disfarçar essas pedras? Eu não sei não, parece pedras comuns Ela veio de outro planeta, mas não passa de pedra Ai, que estranho, a gente tem que investigar isso mais a fundo, com certeza tem alguma coisa de estranho lá E galera, se vocês querem descobrir também junto com a gente, não se esqueçam de deixar bastante like nesse vídeo Se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, Ju, nós precisamos encontrar aquela passagem secreta Eu tenho certeza que dentro daquele meteoro, no núcleo do meteoro, com certeza tem algo que a gente possa descobrir Ah, eu também, além daquelas pedras, tem mais alguma coisa lá, eu tenho certeza Eu também, olha só, eu vou pegar o meu veículo aqui, deixa eu ver um avião, um avião, pra gente chegar mais rápido Pode ser, avião da Glitch Vem comigo aqui, ó Senta aqui, vamos correndo para o meteoro Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa dentro daquele meteoro E eu acho que o centro daquele meteoro é onde nós vamos descobrir tudinho Será que a gente vai descobrir tudinho? Eu não vejo a hora, nossa, eu quero saber de onde ele veio, o porquê Por que ele destruiu a escola? Será que teve algum motivo específico? Foi exatamente em cima da escola, entortou a árvore e jogou o coelhinho pra dentro das folhas E nós também precisamos dar um jeito de tirar aquele coelhinho de lá, né? Ai, é verdade, tadinho, olha lá, ele só fica mexendo as patinhas dele querendo sair E por que nós ganharíamos prêmios, brindes, de tirar essas pedras aqui? Não faz sentido, porque a gente tirando essas pedras, por que vai ajudar o Flicker tirando isso? Não tô entendendo É, é verdade, eu acho que não é nem uma boa ideia, eu acho que ele vai ficar é bravo É, então, tem alguma coisa estranha E por que o Flicker ia mandar um meteoro só pra destruir a escola? Será que ele não gosta de estudar? Ah, eu tenho certeza que é isso, mas deve ser mais alguma coisa Só isso não, porque afinal de contas é o Flicker É, exatamente, e olha só, a gente ganha caixas secretas ao entregar Caixas secretas de férias Um meteoro enviado pelo Flicker diretamente pra cima da escola Hum, não, 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 tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí Você acha que o Flicker ia dar caixas secretas assim, de graça? Toma, só bate aqui em umas pedrinhas e toma Não, não Exatamente isso que eu tô pensando, ele não ia fazer isso Quer ver, ó, vou pegar uma caixa secreta aqui pra mostrar Cadê? Falta uma pedrinha só E quem já viu uma pedra que faz mais pedras? É, é verdade, ela faz mais pedras mesmo, vai nascer nas pedrinhas roxas aqui É, então, tem algo muito estranho, algo muito estranho E por que que não tá aparecendo pra mim? Eu falto uma pedrinha, eu só quero uma pedrinha Cadê? 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 Olha só, tá demorando, hum, tá estranho É, será que ele tá desconfiando que a gente tá tentando encontrar alguma coisa? Ah, apareceu uma aqui, apareceu uma aqui agora Você já parou pra pensar que a gente pode estar sendo observados? É verdade, eu ganhei mil moedinhas também Olha só, mil moedinhas também Caraca, tá, eu tenho uma, talvez uma solução pra gente tentar descobrir o que que tem dentro aqui desse meteoro Ah, e o que, conta? Hum, a gente não conseguiu abrir ele picaretando, certo? Sim, ele é duro, feito pedra mesmo E se a gente for por debaixo dele? Ah, eu amo ideia, gostei É, isso mesmo, eu lembro que tinha uma forma da gente entrar aqui dentro dessa pedrona Ficando minúsculo, a gente ficava minúsculo e passava aqui por dentro dessa pedra Ah, aqui por baixo da água? Isso, isso mesmo, só que a gente vai precisar ficar bebezinho Ah, tá, tá, então eu vou colocar aqui, vou ficar bem pequenininha e a gente vai dar um jeito de entrar por ali Isso mesmo, prontinho, já estamos bem minúsculo Agora a gente pode tentar entrar dentro daquela pedra lá, olha só, vem aqui, ó É, vamos afundar aqui bem embaixo Era só ficar fazendo assim, ó, só ficar assim, ó, nadando pra frente, nadando pra frente aqui, ó Que uma hora você entrava dentro dessa rocha aqui, ó Ai, mas a correnteza tá me puxando, socorro É, tem que ter muito cuidado, você tá vendo que você consegue entrar quase tudo? É, é verdade, olha, você tá quase lá dentro É, então, eu tô quase lá dentro, tenho certeza que se a gente forçar mais um pouquinho Nós vamos conseguir entrar lá dentro e eu acho que a gente pode ir por debaixo do meteoro Deixa eu testar aqui, ó É, é isso aí, vamos ficar tentando bastante, vai, força Ó, vamos tentar, vamos tentar Ah, galera, por aqui não tá dando não, olha só o que que eles fizeram Eles colocaram uma parede pra gente não passar pro outro lado, Ju Olha isso, antes não tinha essa parede É verdade, olha só, assim que a gente tenta passar, a gente bate a cabeça na parede Exatamente, é por isso que aqui também não tá dando pra passar Porque aqui também está com uma parede do outro lado Ah, e agora, Fidelis? E eu sei um lugar onde a gente pode atravessar, olha só, a gente tentou tantas e tantas vezes que ficou até de noite, né? É, é verdade, a gente tá mesmo empenhado em procurar uma passagem secreta Exatamente, Ju, vem aqui, mas eu sei um lugar onde talvez a gente consiga ir para lá debaixo do meteoro Ai, que legal, e por onde a gente vai agora? A gente vai aqui, ó, olha só, vem aqui, ó, vem aqui, ó, fica de bebezinho aqui A Jubi já tá do outro lado lá, galera, mas eu voltei pra ensinar vocês aqui, ó A gente tem que ficar bem aqui no cantinho, beleza Agora a gente vai ficar adulto aqui, ó, vai ficar grandão e entrar nessa parede aqui, ó Entrou na parede? Beleza, na parede da direita, ok Agora tem que ficar bebezinho de novo e aí entra na parede da esquerda, essa marrom escura aqui, ó Beleza, se só entrar aqui, ó, já era, já entrou Olha só aí, Tijubis, bem aqui, pessoal Ah, chegou! Cheguei! Agora a gente vai vasculhar o que tem aqui dentro, né? É verdade, olha só, galera, aqui embaixo tem uma imensidão, olha isso, de água Aqui é onde a passagem a gente tava tentando entrar e não conseguia porque tinha uma parede Mas agora a gente vê que tem um buraco gigante de água, né? É verdade, vamos um pouquinho mais pra lá pra gente ver, só toma cuidado pra não cair É verdade, mas nós temos que entrar aqui, ó, nessa parte a gente tá marrom aqui, ó, porque a gente quer ver embaixo do meteoro, não é mesmo? É verdade, a gente só conseguiu a metade e falta outra É verdade, eu tive uma ideia, eu vou pegar o avião da Glitch, ó, vem comigo, vê se você consegue pegar o avião comigo aqui, ó Calma, vem um pouquinho mais pra trás, aí, agora apareceu Consegui! Boa, isso aí, olha só, a gente tá embaixo da ilha do PKXD Você tá voando na água, meu Deus do céu Olha isso, que demais, galera Só que tem que tomar cuidado, porque se for muito pra baixo, a gente vai voltar pro centro E a gente quer uma coisa, a gente quer entrar aqui dentro, olha só, aqui dentro, vamos ver se dá pra atravessar Atravessou! Nossa, olha o meteoro ali! Olha só o meteoro aqui em cima, galera, olha só, o bug e os cientistas estão aqui também As cabanas, tá tudo flutuando E se a gente subir um pouquinho mais, deixa eu ver o que será que acontece aqui, árvore Opa, 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 aconteceu alguma coisa Peraí, eu tô vendo o chão, eu tô vendo o chão Ah, eu vi o chão também, ah, será que a gente passou? Eu acho que a gente passou Ah, eu acho que a gente tá na pedra embaixo do meteoro Agora deu certo Agora deu certo, agora a gente tá na terra embaixo do meteoro Beleza, deixa eu fazer um negócio aqui assim, ó Boa! Agora a gente pode ficar grande já Tá, vou ficar grande, prontinho Legal, olha aqui, ó O meteoro tá bem aqui, galera, olha só Mas não consigo ver o núcleo dele ainda É verdade, será que a gente consegue ir um pouquinho mais pra cima? Ah, pra cima? Será que a gente consegue um pouquinho mais pra cima? É, porque aí, quem sabe a gente consegue entrar lá dentro É, e se eu pegar alguma coisa que me dê um impulso lá pra cima? Deixa eu ver Eu não tenho nenhum power-up aqui, você tem um power-up? Ah, deixa eu ver Eu acho que eu tenho Ai, tomara que eu não tenha tomado tudo Deixa eu ver, não, não Ah, e se você usasse uma pipa? É, uma pipa? Eu vou usar essa florzinha aqui, ó, pra testar Vamos usar essa florzinha aqui pra testar Beleza Ai, 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 tomara que dê certo Tomara que dê certo Usei Ah, meu Deus, deu certo Ai, meu Deus, eu tô preso aqui também Eu entrei, olha Deu certo mesmo Deu certo, estamos dentro do meteoro, Júbis E... O que é isso? O que é esse negócio verde aqui, ó Você tá vendo também? Eu tô vendo, eu tô vendo É... Tem alguma coisa estranha aqui Eu sabia que aquelas pedras não nasciam normalmente É, olha só Parece que ele tá grudado aqui É verdade Eu vou coletar materiais pra eu pesquisar lá na minha... Lá no meu laboratório Deixa eu dar uma olhada mais perto aqui Hum... Tá Isso daqui é coisa extraterrestre, Júbis Ah, eu sabia que era coisa alienígena Pode ver até que é verde Com certeza O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguma coisa Pra fazer um experimento Aqui Beleza Deixa eu pegar um pouquinho dessa amostra aqui, ó Beleza Prontinho Peguei Boa Agora a gente pode levar pro laboratório E estudar melhor o que que tem dentro dessa gosminha, né, Jú? Ih, aí a gente vai descobrir o que que é isso Tá, eu acho que pra sair daqui é só pular aqui pra fora E deu certo Ai, que legal Eu nem acredito que a gente tava dentro do meteoro É isso mesmo, galera E se vocês querem saber mais sobre esse meteoro E se vocês gostaram do vídeo também Não esquece de deixar bastante like Se inscrever no canal Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal E se inscrever no canal E se inscrever no canal